da zaga cego da zaga cego o jogo vem pelo meio vem bloco o JBS ao chute pro gol pela linha de fundo se manda ali pelo meio Bruno dominou vai bater pro gol ficou sem ângulo bateu agora e a bola passou de bola na área é pro Gilmar coqueou bola voltou pro Tony vai fazer chega o goleiro Diego apita o calango o jogo bola direta pro gol defende o goleiro o goleiro o goleirão Diego do JBS olha o chute pro gol direto a bola passou pela linha de fundo é o Tony na batida apita o árbitro corre o Tony com a perna direita direto pro gol pela linha de fundo estão Paranaíba apertando o Tony mete na área é pro Ale virou vai bater pro gol pela linha de fundo como disse estamos ganhando algumas bolas divididas mas ver se voltar pro segundo tempo e tentar o gol minha opinião foi superior ao time deles a gente criou mais mas vamos tentar voltar pro segundo tempo pra gente tentar finalizar o jogo pra partir pra final jogo o que a gente tem pra organizar aí pra vir com um gás novo aí pro segundo tempo a gente achar esse golzinho aí e o Bazé tentou lá pela esquerda é pro Alain se manda dominou vai entrar na área pode até fazer o gol bateu pro gol tá tem azar arrastão deu chutão pro campo de ataque é pro Gilmar vai entrar na área ele cruzou cruzou errado faltou melhor aqui para o Juju ele solta a bola soltou pro Tony espetou pra área olha o gol vai sair agora vai bater pro gol olha o chute pra fora pra fora pra fora sem dúvida melhor para a equipe da JBS aliás do arrastão bola pro Bruninho agora sai que saiu foi o goleiro o Diego ali pra cima do Bruninho corredor central vai armar armou pro Bruninho dominou chutou pro gol pela linha de fundo manda seguir o árbitro mandou seguir é com o Bruninho vai bater pro gol pela linha de fundo Bazé do arrastão Bazé continua olhando e bola com a bola com a perna esquerda direto pro gol defende o goleiro Bazé não fez o cruzamento bola na área é pro Bruninho vai bater pro gol bateu prensado bola pula Merrinho vai entrar no jogo depois da batida do escanteio olha lá cobrança bola veio direto ali defendeu a bola quem sabe agora é o Hugo bola pro Guma pode até bater pro gol clareou bateu pro gol defende o goleiro tirou o Guilherme deu o Bruninho cadê o Bruninho na área entrou na área vai fazer o Bruninho trombou no zagueiro chega ali o Ézio na contenção aqui pela esquerda em favor da JBS é o Antoniel com a perna direita a bola passou ali pelo quem tem talento e quem vai se habilitar porque essa falta é meio gol hein galera direto pro gol defende o goleiro zero a zero em caso vai bater pênalti e aí vai ter pênalti mesmo hein acaba o jogo acabou o jogo zero a zero o resultado que eu tive pra ir pra final sentiu o cãibra sentiu uma cãibra ali no finalzinho do jogo jogo pegado né tava rei lá o jogo temos oportunidade aí mas não vieram a felicidade de fazer agora é nos pênaltis né se tiver mais sorte aí pra passar pra nós sair vitorioso né poder ajudar o nosso time lá agora vamos aí nos pênaltis aí poder ajudar pra nós sair vitorioso isso aí mostra a umidade a umidade do cara ganha a equipe agora é tentar converter os pênaltis e ir pra atirar o árbitro correu com a perna direita e o gol correu pro bola goa opa vai bater pro gol defende o goleiro Brian Anaíba vai tentar ampliar por enquanto um a um se ele fizer amplia né bateu bateu bem é o Bernardo Rubin já é meu caro amigo torcedor apita o árbitro e fez bateu bem todos que fizeram a cobrança conseguiram converter né vamos ver o Tony agora bateu e o gol bateu bem o Tony correu pra bola vai correr vai correr vai correr com a perna esquerda olha lá e o gol vai bater ali a o pênalti o Guilherminho correu com a perna esquerda e perda bola é a JBS vai correr com a perna esquerda pra fora pra fora pra fora muito obrigado um excelente jogo e vamos aí pro próximo é o time de Deus é muito qualificado também então muito obrigado a competência ali do atacante mas isso acontece infelizmente vamos partir pra abraçar e esperar a grande final aí vai ser um bom jogo o Guilherminho recebeu o troféu ali do melhor da partida jogador upbet do jogo Diego goleiro do JBS mais uma final hoje foi um jogo truncado o time deles é muito competente também mas graças a Deus conseguimos chegar em mais uma final o Guilherminho até mereceu o jogo ganhar o jogo teve as oportunidades mas não fizemos bola é desse jeito quem não faz realmente paga no final felizmente o 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 Tchau.